E o melhor de tudo ainda é que a gente vai pegar esse carro e vai trolar a minha namorada. É isso mesmo, rapaziada. Eu vou falar pra minha namorada que eu comprei esse Corvette aqui. E, mano, vamos ver qual que vai ser a reação dela, tá ligado? Olha, rapaziada. Já tira o teto aqui, a do bicho? Juro. Eu tô com... Olha aí esse barulho, mano. Você tá doido? Tá, porra! Mano, tocou todos os alertas. Tá beca, mano! Vocês tão ouvindo, vocês tão vendo isso? Será que se eu armar um lounge control aqui no meio da rua é bom? Vai, vai armar, hein? Vai. Vai. Oi. Tá foda! Tá foda! Mano! Rapaziada, eu já tô aqui na rua dela. Mas eu já cheguei já, né? Mano, eu vou deixar o carro aqui pra frente. Mano, eu não vi. Cheguei, ó. Amor, eu quero te mostrar uma coisa. Tipo, uma conquista, tá? O quê? Eu quero que você vá lá ver. Amor, li. Li! Merda! E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Adam Hort, é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, a gente vai dar um mega rolezão, mano, nesse Corvette 2000 e agora, rapaziada. Juro. Esse Corvette aqui, nada mais, nada menos é que 2023, o Corvette mais novo do mundo. Eu vou dar uma especificada pra vocês, rapaziada. Rapaziada, esse Corvette é tão novo, mas tão novo que ele tá cheirando a novo, rapaziada. Pra abrir ele, mano, tem um botãozinho muito louco aqui embaixo. Olha, olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. O volantinho dele, quadradinho. Olha o tanto de botão que tem dentro desse carro. Mano, tem uma TV lisão aqui dentro, mano. Juro. É sensacional esse carro. E o melhor de tudo, que além desse carro ser muito lindo, ele é conversível. E o melhor de tudo ainda, que a gente vai pegar esse carro e vai trolar a minha namorada. É isso mesmo, rapaziada. Eu vou falar pra minha namorada que eu comprei esse Corvette aqui. E, mano, vamos ver qual que vai ser a reação dela, tá ligado? Eu acho que ela vai acreditar na hora que eu falar, porque eu já falei que eu tô com muita vontade de comprar um Corvette. E não é meme, rapaziada. Eu tô até pesquisando, olha. Mano, olha só esse Corvette roxo que eu tô vendo. E eu falei pra ela ontem desse carro. Então, na hora que eu chegar com esse Corvette azul na casa dela, ela realmente vai acreditar que, tipo, eu comprei, tá ligado? E é verdade, Antecar. Se você quiser jogar esse Corvette aqui no peito do pai, mano, a gente pode negociar. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Juro. É muito, muito massa, véi. E é isso, rapaziada. Esses dois carros que são aqui em casa hoje, é desse lindo menino aqui. Mano, esse cara aqui... Vambora. Vocês chamam ele de líder, tá bom? Chama ele de líder, porque esse cara aqui, mano, muda a vida das pessoas. E eu não vou nem falar o que ele faz da vida pra mudar a vida das pessoas, né, meu irmão? Não precisa falar, meu irmão. Não precisa falar muito, né? É o seguinte, mano. Tá vendo que vocês querem reconjuntar no carro dele? O povo fala, ah, mas por quê? Como que ele faz? O que que ele ganha? O que que ele faz? Mano... Eu só vou colocar aqui, ó. Ajuda do líder. Vocês entram aí. Coloca o seu celular aí. Entram aí na ajuda do líder. E, mano, deixa o líder te ajudar. É, simples assim. Deixa o líder te ajudar. Deixa o líder te ajudar, porque... Não vou falar muita coisa. Se eu explicar, é umas coisas que, tipo assim, vocês têm que fazer pra ver se dá certo. E aí, você fazendo, você vai ver que dá certo. Aí vai dar certo e vocês vêm falar com nós. Mano, é isso. Vamos nessa, nego? Porque essa trollagem vai ser magnífica. Tipo assim, eu já falei. Eu já tô preparando o terreno. Vai com a foto ou com a foto? Eu tô conversando. Ah, vamos sem. Vai, te garota. Sabe por quê, mano? É, eu sabia que esse cara ia chegar aqui e eu ia querer muito gravar essa trollagem. E a gente tá combinando, mano, desse cara vim. Faz tempo. Faz tempo. Desde o ano passado pra ele vir com o Corvette pra cá. Foi mesmo. Aí, eu já tô falando pra minha namorada que eu quero muito comprar um Corvette. Foi mesmo. Essa namorada abriu aquele lá, mostrou, falou, olha o Corvette, não sei o quê. Eu falei, ixi. Mano, aí já fechou. É o seguinte. Ó, rapaziada, a gente vai tirar a capota. Bagulho louco, rapaziada. Mano, vambora. Eu tô de Corvette conversível. Mano, hoje eu tô luxando, rapaz. Vem com nós. Olha isso aqui. Como que eu li? Mano, se liga do jeito que esse carro liga, rapaziada. Juro. Ó. Meu Deus. Pô, a viciância da minha namorada vai matar eu. Que eu só vou com esses carros assim, ó. Mano, você tá louco. Vambora. Mano, tô de Corvette. Ima. Ah. Mano, eu tô com o alarme da Porsche. Juro. Rapaziada, eu tô tocando. Caramba. Vamos lá? Vamos, mano. Bora. Bom, rapaziada, eu já tô aqui no Corvette. Então, mano, e eu tô de cara. Porque, mano, é um carro muito novo, muito tecnológico. Olha o tamanho dessa tela. Mano, o volante é quadrado. Eu tô, mano, surpreso com o carro, tá ligado? A interna dele, mano, branquinha, novinha. Tá ligado? Mano, muito massa. E o carro é V8. Tem barulho de Camaro. Então, eu não tava solcando. Juro. Eu vou me adaptar ainda com esse carro. E eu, se pá, se eu gostar. Vamos ver como anda com esse carro. Ah, é pra cá. Se pá, que se eu gostar, eu... Eu tenho coragem de comprar um Corvette desse, mano. Juro. Tenho muita coragem de comprar um Corvette desse. Tem que ver se ele é forte e tal. Ver se ele é mais forte que a Porsche. Olha o bagulho saindo de lado, pai. Cê tá doido. Tá, pega. Mano, o barulho que esse carro faz é... É incrível, mano. Mano, vou trollar muito minha namorada com esse carro. Juro. Rapaziadinha, já tô aqui. Corvette, então... Tá, pega. Vocês ouviram isso? Mano, olha isso. Tá, pega. Mano, esse carro aqui, rapaziada, é sensacional, mano. Juro. Que isso, mano. Eu tô indignado com esse carro. Mano, eu tava tentando andar nele porque... Eu tô sozinho, tá ligado? Rapaziada, eu tava, tipo, me adaptando a andar nele porque, mano, é um carro muito diferente. É um carro muito comprido. Muito largo, tá ligado? Então, eu tô, tipo, perdido no carro. Eu tô com medo, tá ligado? Eu tô com medo... Sabe quando é um carro que você tá acostumado? Aí você fica, tipo, mano... Eu tenho que tomar cuidado com esse bagulho, tá ligado? Juro. Eu tô com medo. Olha aí esse barulho, mano. Você tá doido? Tipo, ó... Eu não sei se o carro passa aqui, tá ligado? O carro aqui passa, ó. Tá, porra! Mano, tocou todos os alertas. Tá beca, mano! Vocês tão ouvindo? Vocês tão vendo isso? Que isso? Mano, juro. Olha isso, mano. Esse carro aqui é sensacional. Mano do céu, rapaziada. Esqueça tudo, moço. Chegou. Mano, tô tentando colocar aqui também no... No Bluetooth, ó. Eu não sei conectar o Bluetooth desse carro. Tô tentando mexer nas coisas. Tem muito botão. O ar-condicionado, não sei... Eu tava ligado, mas o ar tava saindo. E eu aprendi que é aqui, ó. Aí você liga o ar-condicionado. É que eu vou jogar ar no meu pé. Ah, agora que eu tô conseguindo ver o carro. Aqui, ó. Temperatura. Mano, é muito botão. Esse aqui, será que é do outro lado? Oxi, quebrei já o carro. Meu Deus. Deixa assim. Aí, mano. Joguei um arzinho geladinho no meu pé. Você tá doido, mano. A frente dele parece que vai pegar muito no chão. Esse volantinho quadradinho é estranho. Nossa. Você tá doido. Moço do céu. Que carro é esse, velho? Juro. Mano. Meu próximo carro, mano. Juro. Olha que bagulho louco. Será que eu compro esse carro? Tipo, não esse, né? Mas tipo um Corvette conversível, assim, ó. Tipo, muito louco. Mano, o barulho do V8 é muito massa. Só um cano, então? Calma, Leo. Calma, Leo. Você tá maluco. Será que você vai armar um lounge control aqui no meio da rua? É bom? Vai, vai armar, hein? Vai. Vai. Oi. Tá foda. Tá foda. Mano. 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 Do moço. Abriu. O que é isso, pai? Ah, não, mano. Esse carro aqui é muito escandaloso. O que é isso? Que carro é esse, pai? Juro. Mano, esse carro aqui vai fazer um treco, mano. Sério. Mano, vamos partindo. Indo pra casa da minha namorada, então. E só marcha, mano. Só marcha que quero ver muito a reação dela de quando ela chegar. Ou de quando eu chegar lá. Marcha, marcha, marcha. Marcha, marcha, marcha. Chama, pai. Chama! Mano, que carro sensacional, velho. Foi isso, tio. Você tá doido. Mano, do céu. Que carro é esse, pai? Esqueça tudo. O moço, do céu. Bagulho novo, mano. Rapaziada, já tô aqui na rua dela. Agora eu cheguei já. Mano, eu vou deixar o carro aqui pra frente. Pra ela não ver. Cheguei, ó. Eu vou deixar pra lá na casa da vizinha aqui, ó. E eu quero ver muito a reação dela, mano. Cheguei. Eu não sei desligar o carro. Eu não sei nem se achava, tá comigo. Meu Deus, achei. Nossa, mano. Esse carro aqui é nervoso. E eu fui o caminho inteiro ouvindo o rádio. Acredita, pai? Que eu não consegui achar o Bluetooth, o bagulho? E eu não sei onde que eu puxo o freio de mão. Aqui é o P. Tá. Tô perdido. Não vou puxar o freio de mão, não. O carro não vai cair. Ó, o carro indo embora. Mano do céu, cheguei. O carro é tão baixo, rapaziada, que dá medo dele pegar no chão aqui, ó. Mano, ó. No meio fio. Cê tá doido, mano. Olha só esse carro. Que nave. Juro. Olha isso. Mano, que carro sensacional, velho. Mano, olha só isso. Cê tá doido, mano. Agora chegou a grande hora de mostrar esse carro pra minha namorada, mano. Será que ela vai acreditar? Será que não? O que será que ela vai me falar? E agora, mano? Cê tá doido. Vou pegar aqui. A chave tá aqui dentro. Nossa, mano. Tô deixando o bagulho tudo aberto. Vai. Fechei. Agora, mano. Ó, os meninos tão jogando. Ô, Gu. Ó, o P. O Latino. Minha cachorrinha. Ô, Gu. Tô ouvindo ele falar. Ele tá aqui atrás dessa janela. E ele não me responde. Ô, Gu. Às vezes ele tá de cueca. Ele não... Às vezes ele tá de cueca daí. Tá ligado, né? Tá de cueca, jogando um play de boa. Gu. Abre aqui pra mim, pai. Vem cá. Tá jogando, tá aí? Ele tava jogando, eu acho que ele tava de fone. Achei. Ah, boa. Tá aberto, né? Ah, não vi. E aí, como você tá? Como você tá? Tá. Boa. Ô, olha esse novo meu carro. Vem cá. Caraca, Léo. Nervoso, né? Nossa, a cor azul é bonita pra caramba, mano. Que lindo, velho. Legal, conversível ele. Mentiroso. É sério, vai lá. Eu tô ali. Caraca, Léo. O que é isso? Bagulho louco, né? Pra caramba, mano. Agora eu vou mostrar pro... O Gui, a Anastra tá aí? O Gui tá dormindo, a Anastra tá aí. E o Biel? Biel tá deitando. E seu pai? Meu pai saiu de casa. Ué? Foi comprar cigarro? Nunca mais voltou. Coitado, ele tá trabalhando. Vamo vai. Espera aí, Léo. Deixa eu entrar. Tá dormindo. Oi. E quem é seu pai? Olha aqui. Ninguém. Morzinho. Oi. Oi, nenenzinho. Oi, nenenzinho. O que tá fazendo? O que é isso na sua cara? Possível. Mor, não abre meus olhos. Tá colado. Seu olho tá colado? Mas como você vai te mostrar... Eu quero te mostrar uma coisa. Assim. Pode ver se... Não, né, amor? A mãe vai tirar, amor. Aí eu consigo ficar com dois olhos. Oi, sabe? Mor, vem ver o negócio que eu comprei. Não, pera. Vai devagar, mãe. Pelo amor de Deus. Quer que eu puxo, Sarah? O que você tá fazendo? Tá torturando ela ou Sarah? Ah, ela me deixa de olho fechado por quatro horas. Tá fazendo cílios? Sim, isso é uma tortura pra mim. Aí eu tenho que ficar parada. E eu odeio ficar parada também. Então vem, amor. Vem ver. Nossa, amor. Você me pegou no meu pior momento. Tá lindo. Pode abrir o olho, ela já tirou. Calma, tem que... A colinha, amor. Amor, que é isso? Mãe, tô colada. Mãe, tô colada. Amor, vem. Amor, eu tô colada. Amor, me descola. Deixa eu ver. Amor, descola aí que eu já venho. Ai, que nojo. O negócio tá abrindo cê. Gente, tá vendo? Tá vendo? Que a Nath nem sabia que eu ia vir aqui. Mano, ela tava fazendo um bagulho de cílios. E ela odeia. Odeia que eu chego gravando assim. Porque ela fala que eu tenho que avisar. Que ela gosta de estar bonita. Mano, sabe ela ter falado assim? Amor, você me pegou no meu pior momento. Ela não gosta de aparecer quando ela tá fazendo as coisas de maquiagem. Quando ela não tá pronta. Coisa de mulher, né? Vocês estão ligados que mulher gosta de aparecer sempre gato. E agora eu tô vendo o meu picocinho. Quem é o meu picocinho? Quem é o meu nenenzinho? Deixa eu dar oi pra esses outros aqui. Senão ela fica brava. Ó, eu faço o carinho nessa. Ela fica me mordendo. Fica pulando. Mas quem é o meu nenenzinho? Quem é o meu nenenzinho? Hein? Você é muito ciumenta. Não vou falar mais com você. Vem. Vem aqui. Vem, vem, vem. Tira. Não, não vou fazer carinho. Mano, olha ela mordendo. Olha ela mordendo. Ó. Ai. Ai, que nenenzinho. Ai, que boboinha. Olha como ela é. Você é muito chata. Ai, gatinha. Oi, amor. Bom, tô com os meus olhos agora. Ah. Amor, eu quero te mostrar uma coisa. Tipo uma conquista. Tá? Eu quero que você vá lá ver. Quero ver, amor. Amor. O quê, amor? O Gu já viu. Era assim que você tava, Gu, quando tava te chamando lá na frente? Tava chamando sua irmã, não eu ouvia. Cadê, amor? Amor. Vi. Vi. Merda. Olha, amor. Mentira, amor. Amor, comprei, amor. Aham. Mentira. Juro. Olha isso. É conversível, amor. Olha lá. Mentiroso. Tá mentindo, né? É sério. Não falei pra você que ia comprar? Amor, não sei. Eu não te mostrei um roxinho? Amor, do chocada. Entra pra você ver. É sério. Deixa eu dirigir, então. Quer dirigir? Deixe eu deixar? Pra provar que é meu? Quero. Você quer mesmo? Quero. Se eu dirigir, é porque é seu mesmo, né? Então entra aí. Mentira, amor. Entra aí. Amor, isso é mentira. Entra. Caraca, amor. Amor, que tal bonito daí. Entra aí pra você ver. Fecha aí. Amor, azulzão bonitão. Bonito, né, amor? Gostou? Amor, que é o de burguês. dele, amor. Parece que tem uma salinha aqui, sabe? Só pra você. Uma televisão aqui. É, eu falei que tem uma televisão. Amor. Teve-lizão. É? Teve-lizão, amor. É, TV? Você falou teve-lizão. Teve-lizão? É televisão. Eu falei errado? Eu falei? Não é assim que fala, não? É televisão. Você falou teve-lizão. 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 E como eu disse? Teve-lizão. Tá bom, liga o carro aí. Ó, é esse botão. Amor, que susto. Olha isso. Amor, tem ar cortado no nosso pé. Forte, né? Tem. E é esse montão de botão aqui, ó. Você entende alguma coisa? Nem eu. Até agora eu não consegui colocar o Bluetooth no carro. Amor, você gostou? Amor do céu. Gostou mesmo? Eu tô chocada. Tipo, mano, eu tô muito chocada. Dá uma voltinha pra você ver. Forte, tem muita coisa nesse negócio aqui. Tem. Deve ser um transformer. Quando clica no botão, ele levanta e a gente já vai controlando ele, sabe? Gostou, né? Forte, o céu. Eu tô gostando dele, sabe? Mas só até ali na frente e volta, amor. Pelo amor de Deus. Não tem nem seguro o carro. Amor, é seu mesmo. É, não tem nem seguro o carro. É sério. Você tá deixando eu dirigir. Ai, pera, eu tô nervosa. Amor, é conversível. É conversível. É muito chique. Um beijo, amor. Gostou? Vou, uma beijo, amor, para a beijo. Gostou, neném? Amor do céu, vamos tá burguesa, hein? Uhum. Como que põe no P aqui, se eu não quiser ver? Ó, o D é esse aqui, ó. Tem que puxar pra cima. Puxar pra cima? É, esse é o R, esse é o R, esse é o D. Isso, puxa. Deu? Entendi, mano. Devagarzinho. Mas vai vir sozinho, eu nem visei. Vai, amor. Por do céu. Legal, né? Olha, rapaziada. Gente, para aí, para aí. Por que sim. Foi por isso que eu não fui viajar com os meninos lá, porque esse carro ia chegar. Por do céu. Gostou, amor? Mano, eu tô surtando. Por caraca, parabéns, neném. Amor, meu pai vai surtar, vamos ver. Seu pai vai pular de alegria. 40 é tipo, meu caro, como, mano. Gostou, amor? Quanto que foi? Amor, foi um milhão, duzentos e pouco. Sério? Aham. Um milhão, duzentos e pouco? É. Ô, que do céu. Vou acordar a aceleradinha. Uma aceleradinha só. Calma. Ô, do céu. Legal. Legal, né? Eu gostei muito. Caliquinha do céu. Caliquinha? Caliquinha do céu, amor. Rapaziada, esse carro aqui, mano, ó. Quem mais viu já? Os meninos nem viam ainda. É porque eles vão aqui, né? Eu fui a primeira vez. Foi. Que moral, hein, amor? Eu vou de noite mostrar pra mãe e pro pai, daí. Amor, eles vão ficar muito felizes, hein? Legal, né? Ô, mano, é muito chique. É de dois lugares, só. Esse carro é muito chique. Chique, né? A Porsche já é muito chique. Mas esse aqui, amor, também é muito chique, amor. A Porsche até que é Hulk chique, mano. E eu nem vendi a Porsche. Ô, milionário. Milionário. Gostou, mano? Gostei, amor. Mano, esse carro aqui é nervoso. Acorda, ele é mó chamativa, né? Para meio longe mesmo. Pode deixar só assim, tipo, meio... É, pode deixar assim. Deus me enraza uma roda aqui. É. Foi bem. Amor, caracoles. Gostou, amor? Mano, muito da hora, amor. Legal, né? Aham. É, rapaziada, esse carro aqui é um... Amor, parabéns. Muito feliz por você, neném. Gostou, amor? Gostei muito. Como que eu saio? Tem um botão aí, ó. Ou não, embaixo. Embaixo. Isso. Aí aperta e empurra. É o outro botão. Do lado de cá. Esse? É. Aê! Mano, esse carro aqui, meu amigo do céu. É muito nervoso. Amor, vem ver. Olha a frentinha dele, amor. Amor, de sério. Ele pegou numa... No meu pior momento, sabia? Sério? Amor, tu vai ter uma capa em linda aqui. Amor, muito bonito. Legal, né, amor? Costura, né? Hã? Tem uma postura, assim. Não, esse carro aqui parece um Hot Wheels, mano. Juro. Ele é, tipo, um diferente. Parece, né? De brinquedo. Amor, muito bonito. Legal, né? Mano, eu tô muito feliz. Parabéns, neném. Amor. Você merece muito mais, né, neném? Eu te amo, neném. Muito pouco. A falta de me deixar dar uma voltinha, eu achei que foi muito. Eu te amo, ó. Eu te amo. Foi muito bonito, velho. Bonito, né? Nossa. Amor, na hora que seu irmão olhou, ele falou, nossa. Sério? Uhum. Meu pai vai fazer como, então? Meu amigo. Meu pai, meu Deus. Ele lá no carro, vai lá no carro. Amor, muito bonito. Bonito, né? Rapaziada, aqui no Londrina tá tão sol, mas tão sol que tem um povo de guarda-chuva ali, mano. Não tá assim. Eu parei bem, bem... Não, você parou pertinho da... Eu parei no ideal. Não, parou certinho. É assim que eu gosto que você para. Longe do meio fio. Mas não tão longe assim, né? Parece que foi muito dessa vez. Gostou? Uhum. Muito mesmo, neném. Você me ama? Te amo, amor. Você vai me amar ainda? Se eu falar que não é meu? Vou. Não é seu? Não é? Não é? Mentira, é seu ou não é? Agora eu tô confusa. Amor. Não é? Ele não é. Hum. E nem vai ser. E nunca será. Não é, então? Não, amor. Nossa, mas você foi... Mano, você... Por que você acha que eu deixei... Por que você acha que eu deixei você dirigir? É por isso que o Raven tá muito estranho. Porque é a parte que nunca deixou eu dirigir. Nunca deixei dirigir. E nem vou. Vai. Esse aqui não é meu mesmo? Aí tu tá falando... Pode andar aí. Se lasse. Muito duido, mano. Por do céu. Mas é tudo bem, amor. A parte também... A parte também daquele jeitão, naquele naipe. Bonitona, style, rapidona. Uhum. 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 Bia, olha o meu novo carro. Cara, você comprou? Aham. Que massa, mano. Comprou mesmo? Aham. Mentira. É sério? Cara, olha que massa, velho. Hã? Como você comprou? Ué, como? Como? Trabalhando e vendendo a Porsche. E aí eu comprei esse. Você chegou do nada. Você chegou do nada? Aham. Ah, mas você não vai correr mais? Eu não vou correr mais. Esse aí corre um monte. Acabei de dirigir ele, Biel. Você dirigiu esse carro? Oh, Rogério. Mentira. Mas nem me chamou, mano. Ah, mano. Não me chamou. Eu não ia dirigir agora, eu venho de cunhado. Não, não pode. Não, Biel. Você tava dirigindo um patinete esse dia, você até caiu. De patinete, Biel. Eu também não confiaria em mim. É brincadeira, Biel. Eu não comprei, não. Ah, tá. Mas você tá trolado até o mundo, mano. Que ódio, velho. Ô, Sara. Olha esse carro. Mas eu vou falar que eu não comprei mais. Olha ele. Ele é bem bonitão. Olha o seu carro. Mas eu não vou trovar sua mãe. Amor, podia. Mas o seu pai ia querer. Ah, meu pai. Meu pai é bom. Olha isso aqui, mano. Esse carro. Meu pai ia muito agressar. Muito. Tira uma foto, Nath. Mas não pode falar que, tipo, tem que falar que vendeu a Porsche também, tá? Senão, de novo, vai ficar... Eita, misera. Parece o carrinho do Hot Wheels. Ah, viu? Ele parece um carrinho de brinquedo. Ou não, eu compro pra ele me dar, mãe. De presente. É, eu acho que ele ainda não te ama, assim. De sete anos de namoro. Eu acho que ele não te ama. Amor, pode ficar com o patinete. É. Te amo. Ai, que menininho lindo. Amor, mais lindo. Nossa, amor. Gostou, amor? Muito legal. Pelo menos eu dirigi. É. Você gostou? Gostei. É. Então é isso aqui, rapaziada. Esse aqui é o Corvette conversível que eu mostrei pra Nath. Amor, lembra que eu falei pra você que eu queria comprar um desse roxinho? Roxinho. Aquele é mais bonito, amor. Amor, você acreditou no começo? Eu acreditei porque você tava vendo ontem esse carro. É um Corvette roxo. Eu falei pra rapaziada que eu tava vendo um Corvette roxo e que você ia acreditar porque eu realmente já tinha falado sobre comprar um carro desse, não falei? E ligou pro cara pra saber valor, essas coisas, tudo assim. Então eu muito acreditei. E quanto que custa um carro desse? É, um milhão e duzentos mil, né? Você falou. Aham. E você falou o preço, assim, um milhão e duzentos e eu... Ah, tá na faixa, amigo. Tá na faixa, conseguiu. Então, rapaziada, foi muito, muito massa porque ontem eu já tinha conversado com a Nath sobre isso e eu ia chegar hoje com um carro desse e falar que ela foi a primeira pessoa que tava vendo o carro, que meus amigos tão viajando, que ninguém ainda tinha visto. Me pegar com a pengenta é assim, geralmente eu sempre tô bonitinha. É. Eu acreditei muito, amor. Gostou, amor? Foi tão urgente a ponto de nem esperar me arrumar. Amor, eu gostei, foi boa. Gostou? Foi muito. Oi. Meu Deus, meu Deus, eu tô derrendo, eu não fiz isso mais. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, 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 Vai ser expulso do grupo do Gordãozinho. Juro, mano, esses... Nossa, baguduido. Gente, então é isso, eu vou deixar nesse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like, mano, eu mostrei um Corvette que era meu fake pra minha namorada de verdade. Ó, ó, ó. E é isso, mano, se você gostou, deixa o like, valeu, falou e fui. Perfeito.